O arrombamento de um cofre no Funchal rendeu aos assaltantes cerca de 25 mil euros. Foi um de vários casos registados nos últimos dias. Eu estava em casa quando a minha funcionária, que é responsável para abrir a loja e tirar as caixas do cofre, quando se viu que tinham arrombado os cofres. Os danos na caixa forte são visíveis. Estava muito danificado que é impossível. Vamos ver se conseguimos reparar, mas em princípio é impossível porque foi só a porta que já mandamos a porta para o agente que me vendeu o cofre para fazer a reparação das portas. As tentativas de arrombamento de cofres sucedem-se. No entanto, nem todos os casos terminam com a subtração de valores. As empresas que vendem este tipo de equipamentos garantem segurança máxima. A abertura forçada requer ferramentas complexas. Um disco super diamantado pode custar 250 a 300 euros. O desgaste que vai ser provocado nisso é tão grande que dá muito desperdício. Eu preciso ter certeza se tem muito dinheiro ou não. E, por vezes, o tempo que se leva e o ruído que se faz inibem as pessoas a fazerem determinadas situações. Os cofres mais seguros têm dois mecanismos de abertura. Ambos devem estar ativos. Se uso o segredo mecânico ou eletrónico e a fechadura. As duas coisas são para trabalhar sempre em conjunto, nunca independente. Porque muitas vezes as pessoas, para ser mais cómodo, usam o segredo eletrónico e deixam a fechadura a posição de aberto. No final do dia esquecem-se. É como uma casa que é assaltada e tem o azar que... Epá, hoje esqueci-me de ligar o alarme. Logo, logo hoje. A colocação dos dados de acesso em local visível deve ser evitada. Temos de ter um código em memória. Por vezes as pessoas têm receio a decorar códigos, porque parecem esquecer. Mas há muitas formas de arquivar um código. Pode ser um PC, pode ser um portátil, um telemóvel. A venda de cofres tem aumentado para empresas e particulares. O verdadeiro motivo acaba por não ser divulgado. Normalmente pedem-me um cofre para guardar documentos. E ninguém vai dizer descaradamente que vai um cofre para guardar dinheiro. Podem guardar alguns valores, mas em regra geral as pessoas têm receio de dizer que vai ser para guardar muito dinheiro. O preço do cofre pode chegar aos 2 mil euros. É recomendada a fixação às paredes ou ao chão. A segurança de portas e janelas é outro aspecto que deve ser tido em conta.